Oi, oi, oi! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje trouxe pra vocês essa bolsa linda, esse modelo lindo de crochê com fio de malha, que é a famosinha mini bag, tá? Estilo gringo, tá bom? Olha só que coisa mais linda! Eu achei incrível, tá? O vídeo tá completinho, o passo a passo completo, dou várias dicas, inclusive pra você fazer maior, se assim você desejar. Eu já quero maior, tá? Já quero uma maior do que essa aqui, e eu dou várias dicas, tá? Explico tudinho pra vocês durante o vídeo, como você fazer, tá? E olha só como ficou linda, minha gente, eu achei tão linda, eu vou usar tanto. Olha só, ó, coisa linda! Dou várias dicas de finalização também, enfim, assiste o vídeo completo, tá? Faz comigo, junto comigo, confia no processo e vai dar super certo também a sua aí do outro lado, tá bom? Olha só, linda demais! Bora-se embora crochetar essa bolsa linda de crochê com fio de malha, estilo gringa, super linda, ó! Linda demais! Eu amei demais o resultado, dá pra perceber, né? Ó, super linda, super linda! Bora-se embora crochetar então, espero que você goste! Vamos iniciar então nossa aula de hoje, a nossa bolsa de hoje, que vai ser a mini bag, tá? Que é aquela, parece, né, com a famosinha bolsa da Barbie. Enfim, eu achei um modelo super lindo, super sofisticado, sabe? Aí eu trouxe pra vocês, tá? Espero que gostem da nossa mini bag. Vou utilizar fio de malha premium, tá? Esse fio aqui é uma espessura mais grossinha, 36mm, mas você pode utilizar o que você tiver em casa. Caso seja mais fino o seu fio, aí você aumenta, tá? Desde a quantidade de correntinhas iniciais, que eu vou fazer agora com vocês, tá bom? Aí aumenta a quantidade de correntinhas iniciais, aumenta também, se necessário for, as carreiras. Você vai entendendo conforme a gente for fazendo juntas, tá? Mas não deixa de fazer, mesmo que não for igual os materiais que você tem aí, tá bom? A agulha será número 8 do nosso trabalho de hoje, e o fio é na cor verde, tô apaixonada nessa cor. Então, bora lá fazer a nossa mini bag. Vamos começar fazendo algumas correntinhas iniciais, como eu falei, tá? Então, eu venho aqui, ó, faço nozinho inicial, não conto esse nozinho inicial como correntinha, não. Eu aperto ele um pouco assim, e após isso aqui, eu cresço, tá? 8 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E claro, também, se você quiser fazer ela maior, aí você faz mais correntinhas iniciais, tá bom? Mas, de início, você faz 8 correntinhas. Volta aqui na sétima, ó, tá vendo aqui? E faço um ponto baixo normal. Pronto. E vou fazendo assim, até chegar naquela primeira correntinha que a gente fez logo após o nozinho inicial. Um ponto baixo dentro de cada correntinha, até chegar na última, que foi a primeira que a gente fez logo após o nozinho inicial. Chegando nela, eu faço um ponto baixo normal, igual aos demais, e faço mais 2 dentro dela mesma, tá? Pra ficar com 3 pontos baixos aqui, nessa mesma correntinha. 3 pontos baixos juntos, ó. Bloquei 3 juntos, tá? Fiz os 3, obteve aqui, ó, obteve o arredondado que a gente precisa na quina. Aí eu sigo fazendo aqui embaixo de cada um dos outros, um pra cada, até chegar no último espaçozinho, no último buraquinho. Então, depois dos 3 aqui, ó, embaixo de cada um dos anteriores que a gente fez, a gente segue fazendo um pra cada, tá? Até chegar no último buraquinho, que tá aqui, ó, no último espaçozinho, tá vendo? Chegando no último buraquinho aqui, ó, a gente tem que ter 3 pontos aqui também. Se a gente fez 3 juntos aqui nessa quina, aqui a gente também tem que ter 3. Mas você lembra que a gente fez 8 correntinhas iniciais e voltou na sétima? Aquela oitava já é um ponto aqui, então quer dizer que só falta 2. Então, nesse último buraquinho eu vou fazer um ponto baixo com a oitava correntinha, que já é um ponto aqui, completa os 2. E o terceiro é o fechamento, tá? Então, eu tiro a minha agulha assim, ó, venho aqui na primeira correntinha deitada, tá vendo aqui? E coloco lá pra trás a nossa laçada aqui que a gente tirou da agulha. Fazendo isso, eu percebo, ó, que tenho 3 pontos. 1, 2, 3. Igualmente a outra quina, tá bom? Pronto, é isso aqui o nosso trabalho inicial, né? A primeira carreira da nossa base, tá? Claro que você pode fazer maior, você pode fazer com 10 correntinhas, se você quiser maior. Primeiro você faz esse modelo. Se achar que tá pequeno, aí você aumenta. Eu comecei com 8 correntinhas essas, você faz com 10, com 12, tá? Pode ser que até ficaria melhor, tá? Mas como é a minha primeira vez fazendo, eu vou fazer com 8. Aí, conforme for o meu gosto, eu posso ir fazendo maior, tá bom? Mas de início a gente vai fazer com 8 correntinhas iniciais. Agora eu venho aqui, ó, abaixo da laçada de fechamento, coloco a minha agulha embaixo dela. Ela tem 2 laçadas, tá vendo? Pega embaixo das 2, ó. Aí, coloco a laçadinha que tá lá atrás também na minha agulha e trago o fio do novelo aqui pra frente. Trouxe aqui pra frente, eu fecho o ponto. E nesse mesmo espaço eu coloco mais um ponto, tá? Fica 2, ó, no mesmo espaço. Pronto, finalizei os 2 primeiros. Eu vou pra próxima correntinha toda livre, coloco embaixo a minha agulha. E puxo o fio, finalizo o ponto e finalizo mais um também aqui, ó. Tá? Fazendo assim 2 aumentos. Finalizei os 2 aumentos, sigo fazendo 1 pra cada agora embaixo de cada correntinha dessa. Até chegar ali no local que a gente também vai fazer aumentos na outra quina, tá? Mas, por enquanto é isso, 1 pra cada. Depois desses 2 aumentos aqui iniciais dessa segunda carreira. Ó. Chegando aqui no local, que é preciso fazer aumentos também na outra quina. Que é exatamente, ó, quando você fizer os 2 primeiros aumentos que eu fiz com vocês. Você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos sozinhos, tá? Depois dos 5 pontos sozinhos, vai começar os aumentos aqui, ó. Nessa outra quina. Coloquei 1, coloquei outro embaixo da correntinha. Na próxima correntinha também, que é aqui, ó. Que é essa do meio. Colocar mais 1 aumento, que são 2 pontos baixos, no nosso caso aqui, no mesmo local, tá? E nessa próxima aqui também, ó. Mais 1 aumento. Pronto. Finalizou os 3 aumentos dessa quina aqui, a gente segue fazendo 5 pontos sozinhos também. Aqui. E vai sobrar a última correntinha, que é a sexta aqui, pra completar os 3 aumentos nessa quina. Lembra que a gente iniciou com 2? Vamos voltar agora, fazendo 1 pra cada. E nessa última aqui, a gente faz o último aumento nessa quina, pra ficar as 2 quinas iguais em números de aumentos, tá? Então, finalizados os 3 aumentos nessa quina aqui, eu vou fazer 5 pontos baixos. 1 pra cada. Até chegar ali na última correntinha, que é o local do último aumento da outra quina. Bem rapidinho, você chega. Ó, chegamos. Fiz 5 pontos baixos, depois dos 3 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, ó, na sexta correntinha, faço o último aumento dessa quina, onde a gente iniciou fazendo apenas 2. Pronto. Agora a gente pode fechar. Fechamento é a mesma coisa. Tiro a minha agulha, afrouxo um pouco, venho aqui na primeira correntinha deitada, coloco a laçadinha aqui pra trás, né? Posso regular pra não ficar tão folgada aqui atrás, ó. É sempre bom regular um pouco. Fechamos a segunda carreira. A terceira, eu venho aqui, ó, na laçada de fechamento, coloco a minha agulha embaixo dela, engato a laçada que tá aqui atrás, puxo o fio que vem no novelo aqui pra frente. Puxei e fechei o ponto baixo, tá? Agora, nessa carreira, a gente vai intercalar um ponto baixo sozinho, um aumento nessa quina aqui. Aí, eu vou falar quantos aumentos vai ter na quina, em cada quina, tá? Então, a gente começa a carreira fazendo um sozinho, um ponto baixo sozinho. No próximo ponto, que é na próxima correntinha toda livre, a gente faz um aumento. São dois juntos, tá? No mesmo local. Pronto. Aí, no próximo, um sozinho. E no próximo, o aumento. Então, nessa terceira carreira, a gente começou fazendo ela com um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho, um aumento. Depois desse último aumento aqui, que a gente acabou de fazer, sigo fazendo pontos baixos sozinhos, ó. Um, dois, três, quatro. Os pontos baixos, os pontos baixos são embaixo de cada correntinha livre, tá? Cinco. Seis. Tá? Seis pontos sozinhos. Agora, o próximo aqui, ó, embaixo da correntinha toda livre, um aumento. São dois pontos baixos no mesmo local. Fiz o aumento, próxima correntinha toda livre, um sozinho. Depois, mais um aumento, na próxima correntinha toda livre. Depois, um sozinho. E depois, um aumento, na próxima correntinha toda livre. Finalizando assim, os aumentos aqui nessa quina, tá? Então, ficamos com, ó, nessa terceira carreira, em cada quina, vamos ficar com um, dois, três aumentos, tá? Lembra que a gente fez aqui, ó, dois aumentos nessa quina inicial. Então, quando a gente voltar aqui o trabalho, vamos finalizar o último aqui nessa última correntinha toda livre, tá? Então, depois desse aumento aqui, a gente segue fazendo um pra cada, até chegar na última correntinha toda livre, que é o local do último aumento da quina inicial, que a gente começou o trabalho. Então, aqui, ó, tô chegando já, bem rapidinho você chega. Cheguei na última correntinha aqui, finalizo o último aumento dessa outra quina, que foi onde a gente iniciou o trabalho. Pra ficar com números de aumentos iguais, três aqui e três aqui. Então, aqui, vamos finalizar esse último aumento, que são dois pontos no mesmo local. Embaixo da mesma correntinha, finalizamos a terceira carreira. Fechamento é a mesma coisa, ó, primeira correntinha deitada tá aqui, tá vendo? Agulha de trás pra frente, embaixo dela, leva a laçada aqui pra trás. Levei aqui pra trás, regula um pouquinho pra não ficar muito folgado. E pronto, vamos já início à quarta carreira. Nessa quarta carreira, a gente vem aqui, ó, a laçada do fechamento, coloca embaixo dela, engata a laçada que tá aqui atrás, puxa o fio. Puxei o fio, finalizo o ponto baixo. Pronto, finalizei o ponto baixo, vou pra próxima correntinha toda livre que tá aqui, embaixo dela, finalizo mais um ponto baixo sozinho. Embaixo da próxima, faço um aumento. São dois pontos no mesmo local. Fiz o aumento, próxima correntinha toda livre, um sozinho, próxima, um sozinho. E próxima, um aumento. Pronto. Fiz isso aqui, sigo fazendo agora pontos sozinhos, embaixo de cada correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pronto, fiz sete sozinhos. Próxima correntinha toda livre aqui, ó, um aumento. Aqui são dois pontos no mesmo local. Fiz o aumento, vou fazer um, dois pontos sozinhos. E na próxima, correntinha toda livre, embaixo dela, mais um aumento. Fiz o aumento, faço mais dois pontos sozinhos. E na próxima correntinha toda livre, um aumento. Finalizando os aumentos aqui nessa quina dessa quarta carreira, tá? Então, nessa quarta carreira, em cada quina aqui, ó, assim, ó, do lado, na lateral, a gente vai ficar com exatamente um, dois. Ó, um, dois, três aumentos, tá? Pronto, finalizada. Então, a gente segue fazendo um pra cada agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E nessa última correntinha aqui, será o nosso último aumento dessa outra quina, pra ficar com o mesmo número de aumentos, tá? Então, nessa última correntinha, embaixo dela, faço o último aumento da carreira. As duas quinas aqui, ó, as duas laterais estão com o mesmo número de aumentos. Um, dois e três. Vou aumentar essa, tá? Fechamento, a mesma coisa. Primeira correntinha deitada, agulha de trás pra frente, coloca a laçada aqui pra trás, regula, e vamos pro próximo passo. Ela vai ficando assim mesmo, tá? Confia no processo, que é isso aqui. Pronto, finalizada, então, essa quarta carreira, né, que compôs a nossa base, ó. Primeira carreira, segunda, terceira e quarta. Finalizada a quarta, a gente vai seguir fazendo agora, seis carreiras só de pontos baixos, sem aumentos, tá? Embaixo de cada correntinha, a gente tá fazendo um ponto baixo só pra cada, sem aumentos. Vamos fazer seis carreiras assim. Então, vem aqui, ó, embaixo da laçada e fechamento, laçada tá lá atrás, engato aqui, puxo o fio aqui pra frente, finalizo o ponto baixo. Vou na próxima correntinha toda livre, embaixo dela, puxo o fio, finalizo o ponto baixo. Vou na próxima, embaixo dela, puxo o fio, finalizo o ponto baixo. E assim vou indo por seis carreiras. Fechamento, a mesma coisa que eu mostrei pra você várias vezes até agora. E faz seis carreiras, tá? Uma em cima da outra, sem aumentos. Embaixo de cada correntinha, você faz um ponto baixo. Pode virar assim, ó, que agora vai subir, tá? O corpo da nossa bolsa, da nossa mini bag de crochê com fio de malha. Vai ficar linda, confia no processo. Então, você vai fazer seis carreiras da forma que eu acabei de explicar pra você. E já já volto com vocês, tá? Acabei de chegar aqui no final da sexta carreira, tá? Foram seis carreiras só de pontos baixos, sem aumentos, como eu expliquei pra você, ó. E alcançamos esse tamanho aqui. Claro que você pode fazer mais carreiras, tá bom, minha gente? Fica a teu critério aí, como eu falei. Você pode fazer maior a partir das primeiras correntinhas iniciais. A gente fez oito, lembra? Você pode fazer dez, pode fazer doze. Eu acredito que com dez fica maiorzinha, fica linda também. Com doze também, enfim. É só seguir o mesmo passo a passo e aumentar, tá? Caso você queira. Tanto as correntinhas iniciais, quanto em número de carreiras. Por exemplo, eu fiz seis, você pode fazer mais, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui com seis. Finalizada a sexta carreira, vou fazer o fechamento igual, tá? Sem mistério, leva aqui pra trás, ó. Embaixo da primeira correntinha aqui deitada. Pronto. Coloca a minha agulha embaixo da laçada do fechamento e da laçada que tá aqui atrás. Puxo o fio aqui pra frente que vem do novelo e finalizo o ponto baixo, tá bom? Então, dessa forma aqui. Vou fazer na próxima correntinha toda livre mais um ponto baixo normal, tá? Ó, finalizei. Vou pra próxima correntinha toda livre. Insiro a agulha, trago a laçada do fio que vem do novelo aqui pra frente. Não fecho nada, porque eu vou na próxima correntinha toda livre. Pego o fio que vem do novelo, trago a laçada. Ficando com três laçadas na agulha. Agora sim, eu fecho as três de uma vez, porque aqui, essa próxima carreira que a gente iniciou, terá diminuições, tá bom? Confia no processo, segue aí o passo a passo que vai dar super certo. Finalizou aqui, ó, esse ponto, né? Essa diminuição. Vou pra próxima correntinha toda livre. Embaixo dela faço um ponto baixo. Opsi. Vou na próxima, faço mais um ponto baixo sozinho, tá? Vou na próxima, entro. Puxo meu fio, não fecho nada. Vou na próxima, entro, puxo meu fio. Fiquei com três laçadas, fecho as três de uma vez. Mais uma diminuição, tá? Ó, fizemos duas diminuições aqui no início dessa próxima carreira. Finalizei as seis carreiras só de pontos baixos. E comecei essa aqui com vocês, tá? Fazendo diminuição. Fiz duas diminuição. Quando a gente voltar aqui a continuar o trabalho por aqui, vai chegar nessa outra lateral. Vamos fazer diminuições também. Três diminuições aqui. E quando a gente finalizar aqui, ó, a gente faz a última diminuição aqui, tá bom? Porque cada lateral, cada quina da minha bolsa aqui e aqui terá três diminuições, tá? Nessa carreira. Comecei fazendo duas, conforme eu expliquei pra vocês. Vocês viram a agorinha. E quando a gente finalizar toda a carreira, a gente faz a última aqui, tá bom? Igualmente, essa lateral aqui também terá três diminuições, assim que a gente chegar nela. Finalizada a diminuição aqui, que a gente acabou de fazer. Sigo fazendo sete pontos baixos agora. Um embaixo de cada correntinha. Faz sete sozinhos, tá? Ó. Depois da última diminuição aqui, que a gente fez juntas, sigo fazendo sete pontos baixos sozinhos embaixo de cada uma dessas correntinhas. Feito os sete pontos sozinhos, vamos pra diminuição aqui, ó. Coloca a minha agulha embaixo da próxima correntinha toda livre, puxo, não fecho nada. Vou na próxima, embaixo dela, coloco a minha agulha, puxo, não fecho nada. Fiquei com três laçadas, fecho as três de uma vez. Isso é diminuição, tá? Feita essa diminuição, vou pra próxima correntinha toda livre, coloco a minha agulha embaixo e faço ponto baixo normal. Vou na próxima, mais um ponto baixo normal e sozinho. Na próxima correntinha toda livre, mais uma diminuição. Entro embaixo da correntinha, puxo o fio do ovelo e não fecho. Vou na próxima, puxo, não fecho. Fiquei com três laçadas, fecho as três de uma vez. Mais uma diminuição. Lembra que eu falei que iremos ter em cada lateral da nossa bolsa três diminuições. Já fizemos duas aqui. Depois da diminuição, você vai fazer dois pontos baixos sozinhos, tá? Embaixo de cada correntinha. Prontinho. Depois da diminuição aqui, ó, fizemos dois pontos baixos separados. Um embaixo de cada correntinha. E agora, mais uma diminuição. Coloco a minha agulha embaixo da próxima correntinha toda livre, puxo o fio que vem do novelo, não fecho nada. Vou na próxima correntinha toda livre, puxo e fico com três laçadas. Fecho as três de uma vez. Pronto. Essa lateral aqui, completinha, em número de diminuição, que foram três, tá? Agora, a gente vai fazer aqui, ó, pontos baixos, até restar esses dois últimos aqui, ó. Até restar essas duas últimas correntinhas. Porque, como eu falei, a gente precisa de três diminuições em cada lateral da bolsa. E a gente começou a carreira fazendo duas diminuições nessa lateral. E eu falei que quando a gente chegasse aqui no final, iríamos fazer a terceira. Então, quando chegar aqui nessas últimas duas correntinhas, é o local da terceira diminuição, tá bom? Então, depois aqui, ó, dessa diminuição dessa lateral, da terceira diminuição dessa lateral, que eu acabei de fazer com vocês, eu sigo fazendo um ponto embaixo de cada correntinha, até chegar nas últimas duas correntinhas, tá? Bem fácil. Pronto, eu finalizei os sete pontos depois da última diminuição aqui, e cheguei nas últimas duas correntinhas. Que é, que será o local da última diminuição aqui dessa lateral que a gente começou essa carreira, tá? Coloco a minha agulha embaixo da correntinha, puxo, não fecho nada. Vou embaixo da próxima, puxo meu fio. Fiquei com três laçadas, fecho as três de uma vez. Última diminuição dessa lateral aqui que a gente começou essa carreira finalizada. Então, as duas laterais estão com o mesmo número de diminuição. Três aqui e três aqui, né? Como eu mostrei pra você. Finalizada, então, a última diminuição da carreira, a gente tira a nossa agulha. Ó, tiramos a nossa agulha, viemos aqui, ó, na primeira correntinha deitada, tá? Leva lá pra trás. Mesmo fechamento. Pronto. Aqui, agora, a próxima carreira será todo de ponto baixo, um pra cada, tá? Um embaixo de cada correntinha. Não tem diminuição, não tem aumento, não tem nada. Realmente é um ponto baixo embaixo de cada correntinha. Então, a laçada de fechamento tá aqui. Coloco a minha agulha embaixo dela, engato aqui atrás e puxo o fio aqui pra frente. Puxei e fecho o ponto. E sigo fazendo isso, tá? Embaixo de cada correntinha seguinte, um ponto baixo. Essa carreira será ponto sobre ponto, tá? Sem aumento, sem diminuição, sem nada, ó. Um ponto baixo, opse, embaixo de cada correntinha seguinte, tá certo? Até o final. Prontinho, carreira finalizada, tá? Olha só o tamanho que vai ficando, tá bom? Fica um tamanho bem bom, minha gente, bem bacana. Ó, uma situação bem bacana, tá? Da celular, dá muita coisinha aqui dentro, tá? Então, é um ótimo tamanho. Claro que se você fizer maior em número de correntinhas iniciais, provavelmente você terá que aumentar também a quantidade de carreiras só de ponto sobre ponto, tá? Que foi a 6 que a gente fez logo após as carreiras da base, tá bom? Mas aí, só aí você seguir o mesmo passo a passo e ir adaptando, tá? Aqui a gente chegou no final da carreira, vamos fazer o fechamento da mesma forma. Primeira correntinha deitada tá aqui, ó. Levo lá pra trás a laçada, pronto, fechei, tá? Ó, bem linda, vai ficando super linda. E esse verde dá todo, sabe? Uma finalizada bem boa na peça. Agora vamos fazer a nossa alça aqui, que dá o charme total desse modelinho de mini bag, tá? Então, pra fazer a alça, a gente vai fazer o seguinte. Finalizando, então, aqui, a gente vai começar a nossa alça. E pra iniciar a nossa alça, você vai fazer o seguinte. Tá vendo que a bolsa, ela tá assim, o corpo? Você vai dobrar ela assim, porque a gente vai marcar nessa lateral aqui 6 pontos, tá? Aqui nem precisa você marcar, que você vai ver como eu vou fazer. Mas marca nessa outra aqui. Essa aqui é a que a gente terminou, tá vendo? A nossa alça de fechamento tá aqui. Marca nessa outra aqui só, tá bom? Você vai dobrar a sua bolsa assim, ó. Tá? Pra marcar bem a lateral. E aqui nessa lateral, a gente vai marcar 6 correntinhas. Tá vendo aqui em cima? Vamos marcar 6, tá? Então, a gente conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, ó. Vou entrar aqui e vou entrar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Marquei. E aqui não precisa você marcar, porque a gente já vai começar o trabalho. Vou ajustar aqui essa laçada de fechamento que tá aqui atrás, ó. E vou fazer a mesma coisa. Venho aqui embaixo da laçada de fechamento aqui, tá vendo? Engato a laçada que tá aqui atrás. E puxo meu fio aqui pra frente. Puxando aqui pra frente, eu fecho o fio. Eu fecho o ponto, tá? Ponto baixo normal. Aqui nesse mesmo local que a gente acabou de fazer o ponto, né? A gente faz outro, tá? No mesmo local. No mesmo espaçozinho, tá? Porque aqui, ó, vai contar como um ponto só. Por mais que tenha dois, a gente vai contar como um só, tá? E vamos contar pelas correntinhas que se formam aqui em cima, tá certo? Então, temos um ponto aqui. Por mais que a gente tenha botado dois no mesmo local, tá? Vamos contar pelas correntinhas que se formam aqui em cima. Aqui eu tenho um. Agora, vamos pra próxima correntinha toda livre, ó. Fazer mais um ponto embaixo dela. Dois, porque tem duas correntinhas, ó. Tá vendo? Formadas aqui em cima. Próxima correntinha. Finalizo o ponto. Três. Próxima. O quarto. Próxima. O quinto. E a próxima. O sexto. Ó. Percebem que eu fiquei com seis correntinhas aqui em cima, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Por isso que a gente faz dois pontos no mesmo local. Porque a gente tem que ter seis correntinhas aqui em cima, tá? Segue o passo a passo, conforme eu tô mostrando pra você, que não tem erro, tá bom, minha gente? Por mais que você não entenda de início, mas segue, tá? Que você vai entendendo e vai dando super certo. Finalizou os seis, o sexto ponto aqui, ó. Eu tiro a minha agulha, tá? Ó, a gente finalizou o trabalho assim. Não foi? O sexto ponto é assim. Eu tiro a minha agulha e volto aqui, onde a gente começou o trabalho, tá? Aqui, ó. Bem aqui, onde a gente colocou os dois pontos no mesmo local. Aí, você entra aqui, ó, na correntinha de cima, tá? Na primeira correntinha aqui de cima, ó. E pega a laçada que a gente tirou da agulha e traz assim. Dessa forma. Vou fazer novamente pra não restar dúvida. A gente finalizou o sexto ponto assim, não foi? Dessa forma. O que eu vou fazer? Tirar a minha agulha da laçada. Coloca o meu fio que vem do novelo aqui, ó, pra trás, tá? Pra facilitar já. Venho aqui, onde eu comecei esse trabalho, ó. Bem aqui, nos dois pontos que a gente colocou no mesmo local. Entra embaixo aqui, ó, da primeira correntinha. E puxa a laçada que tava na minha agulha assim, ó. Tá vendo? Pronto. Puxei, pego o meu fio que vem do novelo. Pego e fecho o ponto, ó. E dentro desse mesmo local, ó. Tá vendo que é dessa correntinha aqui? Tá vendo que tá aqui? No mesmo local que a gente acabou de fechar o ponto, A gente faz outro, tá? No mesmo espaço. Pronto. Puxei, fiz outro. Ó. Tá? Porque a gente precisa que se forme uma correntinha aqui em cima já. Nesse primeiro ponto. Então, pra isso, a gente precisa começar a carreira da alça, né? Sempre com dois pontos no mesmo espaço, tá? Finalizei e vou pra próxima correntinha toda livre, que tá aqui. Ó. Pode ser que fique apertadinho, tá? Pra você enxergar as correntinhas. Mas dá certo. Embaixo de cada uma delas, você vai fazendo um ponto baixo. O importante é que sempre aqui na parte de cima, ó. Fique com seis correntinhas, tá bom? Uma, duas, três. Vamos pra quarta. Embaixo da próxima correntinha toda livre. Vamos pra quinta. Tinha um nozinho aqui no fio, mas isso é coisa minha aqui no meu trabalho, tá? Esse fio é premium, então não vem com emenda nenhuma, tá bom? Isso é coisa minha mesmo. Ó, vamos ver quantas correntinhas já tem aqui em cima. Uma, duas, três, quatro, cinco. Falta só uma. A última correntinha sempre fica escondidinha, ó. Tá vendo aqui? Tem uma correntinha escondida. Coloca embaixo dela. Puxa o fio que vem do novelo, ó. E finaliza o ponto baixo. Pronto. Finalizamos assim a carreira, tá? Agora, a gente vem aqui, ó, tira a agulha, tá bom? Coloca o fio do novelo aqui pra trás, ó. Vem aqui na parte de trás, onde a gente começou a carreira. E vem aqui, ó, na primeira correntinha, na parte de cima. Entro com a minha agulha, puxo a laçada. Que a gente tirou da agulha lá. E trago assim. Tá bom? Pronto. É isso aqui. Agora, a gente corta o fio, tá? Porque a gente vai iniciar o trabalho nessa outra lateral. Depois, você vai entendendo. É como eu falei. Segue o que eu tô fazendo aqui. E confia, tá? Que vai dar certo. Agora, a gente corta o fio. Pronto. Corta no fio. Você pode tirar ele todo, tá? Ó. Tira ele todo e deixa aqui. Tá bom? Depois, a gente volta pra esse lado aqui. Vamos agora pro outro lado, tá? Que a gente fez a marcação. Como eu já fiz a marcação aqui, ó. Eu já sei onde começar e onde finalizar. São seis pontos, tá? Vou pegar o mesmo fio. É lógico. Puxo o fio assim, ó. E faço. Finalizo o ponto, no caso, tá? Ó. E dentro desse mesmo espaço, a gente faz mais um. Porque você se lembra que eu falei que pra iniciar as carreiras da alça, sempre faz dois pontos no mesmo local? Porque a gente precisa da correntinha aqui, ó. Total, tá? Total formada. Tá bom? Então, pra isso, a gente precisa de dois pontos. Sempre no início da carreira da alça, tá? Dois pontos no mesmo local. Pronto. Fiz isso aqui. Vou pra próxima correntinha toda livre. Faço mais um. Vou pra próxima. Faço mais um. Porque a gente tem que conseguir, ó, seis correntinhas aqui na parte de cima. Já tem três. Vou pra próxima. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Que é exatamente aquela marcação que a gente fez, tá bom? Que eu mostrei pra você. Finalizado o sexto ponto, eu coloco o meu fio que vem no novelo aqui pra trás, ó. Tá? Tiro a minha agulha daqui. Venho aqui na parte que a gente começou, que a gente fez os dois pontos juntos, lembra? E coloco a minha agulha embaixo da primeira correntinha aqui na parte de cima, ó. Tá vendo? Puxo a laçada que tava na minha agulha e eu tirei dessa forma aqui, ó. E já finalizo o ponto baixo, tá? Pego o fio que vem no novelo. Finalizo. E dentro desse mesmo espaço aqui, eu coloco mais um. Tá bom? Ó. Já conseguimos uma correntinha aqui. Tá vendo? Por isso que a gente faz esse trabalho aqui de colocar dois pontos no início de cada carreira da alça, tá? Finalizei. Vou pra próxima correntinha toda livre. Coloco a minha agulha embaixo dela. Puxo o fio. Finalizo o ponto baixo. Vou pra próxima. Mesma coisa. E faço isso até o final da carreira. Sempre vou conseguir dessa forma ter seis correntinhas aqui na parte de cima, ó. Já tenho uma, duas, três, quatro. Falto duas, né? Agora vou pra próxima correntinha aqui. Finalizo o quinto. E o próximo tá sempre aqui escondidinho, ó. Tá vendo? Tem uma correntinha aqui. É o sexto, tá? Ó. Finalizei. Sempre vou ter, quando finalizar a carreira, seis correntinhas aqui na parte de cima, ó. Tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Finalizou o sexto ponto aqui. Aí você, é, tira a agulha, tá? Dessa laçada aqui. Bota o fio do novelo aqui pra trás. Viro aqui o local onde eu comecei essa carreira. Vou aqui na primeira correntinha de cima. E pego a laçada que eu tirei da minha agulha e faço isso aqui. Trago aqui pra trás. No início dessa carreira que a gente acabou de finalizar. Dessa forma. Trouxe aqui pra trás. Pego o fio que vem do novelo. Já finalizo, ó. Ponto baixo. E dentro desse mesmo espaçozinho aqui, ó. Que eu finalizei esse. Eu finalizo o outro. No mesmo local. Tá? Dessa forma. É só seguir o passo a passo, tá bom, minha gente? Não tem mistério. Se não entender alguma coisa, não precisa entender, tá? Segue o passo a passo que você vai entendendo conforme você for fazendo. E vai dando certo. Confia no processo. Finalizei aqui esse trabalho inicial. Sempre no início de cada carreira da nossa alça. Começa com dois pontos no mesmo local. Porque a gente precisa finalizar aqui, ó. Essa primeira correntinha, tá? Todinha, completazinha aqui em cima. E pra finalizar ela assim, precisa de dois pontos no mesmo local. Finalizou. Próxima correntinha toda livre tá aqui. Entro embaixo dela. Finalizo o ponto baixo. Percebe que já tenho duas correntinhas formadas aqui em cima. Vamos pra terceira. Embaixo da próxima correntinha, finalizo o ponto baixo. Já tenho três. Embaixo da próxima correntinha aqui, ó. Finalizo o quarto. Ó. Já tenho quatro correntinhas aqui em cima. E assim vai indo até o final. A gente precisa sempre ter seis correntinhas formadas ali na parte de cima. Ó. Aqui, ó. Uma. Duas, três, quatro, cinco, seis, tá? Essa última correntinha que a gente faz aqui, o último ponto, é sempre mais apertadinha. Mas dá super pra você ver. Finalizou a carreira aqui. Aí você coloca sempre o fio que vem no novelo aqui pra parte de trás, ó. Tá? E tira a sua agulha dessa laçada. Vem aqui na parte, é... Na outra parte que a gente começou a carreira, que a gente colocou o nosso fio pra cá também. Coloca a minha agulha embaixo da primeira correntinha na parte de cima. E puxa a laçada que a gente tirou da agulha. Assim, tá? E finaliza aqui já o próximo ponto da próxima carreira. E nesse mesmo local aqui, ó. Tá vendo? A gente já faz outro ponto. Porque sempre pra começar a carreira da alça, a gente faz esse trabalho aqui inicial, tá? Dois pontos juntos. Formei a primeira correntinha aqui na parte de cima. Vou na próxima correntinha toda livre. Finalizo mais um ponto. Já tenho duas correntinhas. Vou na próxima. Finalizo mais um ponto. Já tenho três correntinhas aqui na parte de cima. Preciso sempre ter seis. É só seguir o passo a passo que eu tô mostrando desde o início desse trabalho aqui da alça. Que você vai ter o resultado correto. Próxima correntinha toda livre tá aqui, ó. Entro embaixo dela. Finalizo o ponto. Próxima. Entro embaixo. Finalizo o ponto. A última aqui é sempre mais apertadinha. Mas dá pra você ver super bem. Tá vendo? Entro embaixo dela. Finalizo o ponto. Finalizou. Todos os pontos embaixo de cada correntinha. Sempre vai ter que ser formada seis correntinhas aqui na parte de cima, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Finalizei. Aí eu pego meu fio que vem no novelo. Passo pra cá. Parte de trás, né? Tiro a minha agulha aqui, ó. Venho aqui no início da carreira. Onde a gente começou essa próxima carreira que acabamos de finalizar. Tá? Entro aqui na primeira correntinha de cima. Puxo a laçada que tava da minha agulha aqui também, ó. Assim. E já finalizo um ponto aqui. Tá? E dentro desse mesmo local, faço mais um. Iniciando assim mais uma carreira. E sigo a mesma coisa, tá bom? Até o final da carreira. Vai fazendo isso por algumas carreiras. Umas treze carreiras, mais ou menos. De dez a treze. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Pra falar quantas carreiras eu fiz. Mas é dessa forma, tá? Não entendeu alguma coisa? Volto o vídeo, tá bom? E vai fazendo junto comigo. Com calma, devagar. Que dá super certo, tá? Quando eu finalizar aqui o tamanho das minhas carreiras. Que vão compor a minha alça. Aí eu volto pra gente terminar desse lado aqui. Que ficou incompleto. Minha gente, finalizei, tá? A última carreira aqui da minha alça. Fiquei com algumas carreiras. Eu vou falar quantas carreiras eu fiz. Ó, ficou bem grandinha, tá? E quando a gente juntar com essas duas que a gente fez desse lado aqui. Ela vai ficar no tamanho correto. Ó, coisa mais linda. Eu já quero fazer maior, tá? Já vou aproveitar e dizer pra vocês. Que já quero uma maior. Eu achei lindíssima essa peça. Aí eu vou usar muito. Mas enfim, vamos continuar. Então aqui, ó. Finalizei o último ponto, né? Da última carreira da minha alça aqui. Tá vendo? Faço a mesma coisa, tá? Tiro a minha agulha da laçada do último ponto aqui. Venho aqui na primeira correntinha aqui de cima. Do lado que a gente começa a carreira, tá? Mesma coisa. E trago a laçada que eu terei da minha agulha aqui pra trás. Trazendo aqui pra trás, eu corto meu fio, tá bom? Porque a gente vai engatar desse lado aqui agora. Pra finalizar 100% a nossa alça, tá bom? Então, eu vou cortar o fio um pouquinho maior, tá? Não precisa ser muito grande, não. Só um pouquinho maior. Caso a gente precise pra finalizar ali do outro lado. Cortei. Aí eu tiro todo ele. Aqui, ó. Pra fora. Agora a gente vai finalizar ali, tá? Do outro lado que a gente iniciou fazendo duas carreiras só. Aqui, tá bom? Do mesmo lado que tá a pontinha que a gente cortou aqui desse lado que a gente iniciou a alça fazendo apenas duas carreiras, a gente finaliza, ó. Tá vendo aqui? Coloca o fio que a gente acabou de cortar aqui na última carreira aqui, dessa parte maior. A gente coloca os dois assim, ó. Tá vendo? Na mesma direção. Tá? Ó. Na mesma direção. Esse aqui tá pra cá. E esse aqui também. Assim, ó. A gente vai finalizar agora. Pra ficar bem linda. Olha só a coisa mais linda. Vamos lá finalizar. Esse pedacinho de fio aqui, dessa parte, é... Que a gente iniciou fazendo apenas duas carreiras. Você deixa aqui mesmo. Depois a gente esconde ele, tá? Agora a gente vai trabalhar com esse maiorzinho que a gente cortou agorinha. Deixa eu falar quantas carreiras eu fiz pra vocês. Nessa parte maior. Aqui foram duas, tá? Como eu mostrei pra você no início. A gente fez duas e cortou o fio. E depois a gente veio pra essa parte aqui, que foi a maior que a gente acabou de fazer. Eu fiz, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. E com essas duas aqui desse lado, dezesseis, dezessete, tá? E agora a gente faz assim, ó. No mesmo lado aqui, ó. Tá vendo? Que a gente cortou o fio e colocou pra esse lado aqui. Desse lado aqui, né? Que foi o início do trabalho. Que eu fiz apenas duas carreiras, ó. Tá vendo que o fiozinho tá pra cá? Como eu mostrei pra você no vídeo. Durante o vídeo. Então, eu trago aqui, ó. Esse lado maior. Essa pontinha maior que a gente deixou na mesma direção dele, tá? Ó. As duas aqui vão estar na mesma direção. Deixa eu colocar aqui. Ó. Na mesma direção, tá vendo? As duas. Dessa forma aqui. Aí você vai posicionar, ó. Posiciona. Correntinha com correntinha, praticamente. Tá vendo que aqui, ó. As correntinhas aqui em cima. E aqui em cima também. Aí você coloca tipo correntinha com correntinha. Mais ou menos assim. Vai colocar os fiozinhos aqui pro mesmo lado os dois. E já venho aqui, ó. Vou pegar. Vou utilizar esse maior, tá? E foi o que a gente cortou agorinha. Aqui, tá vendo? Que tem, é... A primeira correntinha aqui que a gente tá vendo. Tanto desse lado aqui maior. Da alça quanto o menorzinho aqui, ó. Aqui e aqui. Tá vendo essas laçadinhas? Ó. Aqui e aqui. Você vai pegar uma laçada aqui de baixo. E a outra laçada da outra parte. Assim, ó. Tá vendo? Vai pegar a laçada maior que a gente cortou. E vai trazer assim. Coloca... Ela tá assim, né? Aí você faz assim. Pra ficar mais fácil pegar na agulha, tá? E traz assim, ó. Pronto. Tá? Trouxe assim. Aí agora você vai fazer o seguinte. Agora a gente faz o seguinte, ó. Continua com a mão assim. Pra não fugir tanto. Mas ela não foge tanto não, tá? Mas você pode continuar com a mãozinha assim, ó. Pra ela não fugir tanto. Sempre trabalha com a parte maior que a gente cortou, tá? Com a laçadinha maior. Fizemos esse primeiro trabalho aqui. Agora a gente faz o seguinte. Tá vendo aqui, ó. A laçadinha de cima aqui. Dessa parte de cima. E tem a de baixo. Você pega na de cima agora aqui. E depois na de baixo. Aí a laçadinha maior que a gente cortou. Você coloca assim. Pra pegar na agulha. Leva aqui pra cima. Fica uma costura meio que invisível, tá? Ó. Pronto. Fez isso. Vai pra próxima laçadinha, ó. Próximas duas laçadinhas. Que estão na mesma direção. Tá vendo? A gente colocou o fio. A laçada maior pra cima. Agora vamos colocar pra baixo. Então você pega primeiro. Na laçada de baixo agora. E depois na de cima. Aí puxa o fio aqui pra baixo. Novamente. Existem várias formas de você fazer esse fechamento, tá? Mas esse eu achei bem bacana. Essa junção aqui, ó. Fica linda. Fica sutil. Tá vendo? Eu achei super bacana. Tá bom? Pronto. Colocou pra baixo. A laçada aqui, ó. Vai na próxima. É. Duas laçadinhas. Que estão na mesma direção. Tá vendo que é aqui, ó. Aí a gente colocou pra baixo. Agora vai sair pra cima. Então a gente pega primeiro. Na laçada de cima aqui. Por baixo dela. E depois na de baixo. Aqui. E puxa o fio lá pra cima. Sempre a laçada que a gente cortou maior, tá? Colocou aqui pra cima. Vai na próxima. Duas laçadinhas aqui. Que estão na mesma direção. E coloca pra baixo agora. Pega na de baixo. Pega na outra aqui. E traz aqui pra baixo. É bem fácil, tá? Minha gente. Não tem segredo. Pronto. Trouxemos pra baixo. E vamos trazer pra cima agora. Nas outras duas laçadinhas. Que estão na mesma direção. Tá vendo? Coloco na de cima. Coloco na de baixo. E levo a laçada aqui pra cima agora. E vai ficando bem. Ó. Você pode apertar aqui. Aperta, tá? Pra ficar, ó. Você pode puxar bem. Pra ela ficar bem justinha. Ó. Puxa a laçada aqui, ó. Tá? Pra ela ficar bem, ó. Não vai nem ficar aparecendo. Que teve a junção. Praticamente, tá? Ó. Aí vai ajeitando sempre com as mãos. E aqui a gente vai finalizar, tá? Desse lado aqui, ó. Tá vendo aqui? Não tem uma laçadinha específica. Mas dá pra você ver. Que existe aqui, ó. Uma laçada aqui na parte de cima. E a outra aqui. Você vai pegar agora. Na de baixo aqui. Ó. Pega aqui. E pega aqui, tá? E traga aqui pra baixo. Que a gente já vai aproveitar pra esconder por dentro da bolsa. Essa é a última laçada da junção aqui. Eu trouxe. Aperta. Pra ficar bem juntinha, ó. Bem reforçado. Essa junção, ó. Tá vendo que nem se abre? Só é você ir apertando, tá? Conforme você for fazendo a junção. Pra ela ficar bem firme. Ó. Tá vendo que não dá nem pra perceber direito onde é que é a junção? Fica linda. Pronto. Trouxe aqui pra baixo. Aí agora você vai colocar o restante aqui pra dentro da bolsa e vai esconder por dentro das laçadinhas aqui dentro. E finalizar. Só é você colocar assim, ó. Colocar aqui pra baixo. Isso aqui. Esses detalhes você acerta na prática, tá bom? Ó. Coloca aqui. Pra baixo. Ó. Já vai entrar aqui por dentro da bolsa. Essa laçada. Aí você aperta mais um pouquinho. Vê se tá bem segura aqui a junção. A mesma coisa faz com esse pedacinho aqui. Coloca aqui pra baixo, ó. Esse aqui já tá aqui pra baixo. Tá vendo que entrou por dentro da bolsa, ó. Aí você coloca lá pra dentro da bolsa e finaliza. E esse aqui do outro lado também. Sempre puxa assim um pouquinho, ó. Pra ficar bem seguro tudo certinho. Ajeita com as mãos. Pra não deixar nada repuxado. Nada muito folgado. Sempre ajeita, tá? E coloca aqui pra dentro. De alguma forma. Super fácil. Ó. Colocar aqui por dentro desse buraquinho. E coloca aqui pra dentro também. Finalizo lá pra dentro, tá? Embaixo das laçadinhas aqui dentro. Pronto. Ó. Finalizada. A aplicação aqui, ó. A finalização da nossa alça, tá? Aí você escolhe o lado mais bonito, né? Obviamente, pra ser o seu lado frontal. Se ficou um pouquinho apertado aqui, ó. No fechamento, né? Na junção. E você afrouxa assim um pouquinho. Ops. Pra ficar na mesma... Na mesma medição assim. Aí vai afastando assim os pontinhos, sabe? A junção com a agulha, ó. Ela vai ficando na mesma grossurinha. Grossurinha. Tá bom? Olha só. Como fica linda. Prontinho. Agora é o momento das finalizações, tá? Que a gente ousa, cria. Mas sempre com olhar profissional. Tá bom? Olha só. Coisa mais linda, galera. Muito linda. Olha só como ela fica linda. Aí você pode usar assim, ó. Tá vendo? No antebraço. Ou na mão mesmo, sabe? Ou no punho. Enfim. Como você achar melhor. E dá pra fazer maior, tá? Eu já quero uma maior. Que eu achei muito prática, sabe? Eu achei ela linda. Então, você faz maior, tá? Eu acho que vai ficar um trabalho super bacana. Fazendo as correntinhas iniciais com 10, com 12, tá? Vai aí adaptando. Que vai dar super certo. Aqui dentro você pode colocar o feijinho montado em corino. Aquele que eu ensino em um dos vídeos aqui do canal. Vou deixar aqui no card pra vocês. É só clicar no link que vai aparecer aqui. Que já vai pra esse vídeo. Onde eu ensino colocar detalhadamente esse feijo que eu tô falando. Ou você pode usar qualquer outro tipo de feijo, tá? Dá pra usar outros tipos de feijo também. Mas esse que eu falei é um bem legal. Que dá super pra essa peça. Aí você coloca a etiqueta. Pode também agregar aqui do lado, ó. Tanto aqui, quanto aqui. Uma alça, tá bom? Tirar colo. Enfim, dá pra agregar. Mesmo tendo essa alça aqui no próprio fio, tá bom? Eu acho que fica bacana também agregar mais uma alça. Porque quando a gente quiser, já que é com a argola articulada, só é tirar. Só é retirar ou colocar quando quiser usar. Tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você esteja gostando, tá? Desde já eu peço que você deixe tua curtida, compartilha, comenta, se inscreve no canal, tá? E é isso. Eu vou finalizar a minha aqui. Vou colocar a etiqueta. Vou ver se com a alça, tirar colo, fica legal também pra mostrar pra vocês. E já volto, tá bom? Pra gente finalizar ela completinha, tá? Ó, coisa linda, minha gente. Achei linda demais. E já quero fazer uma maior pra mim, com certeza. Ó, minha gente. Coloquei apenas a etiqueta, tá? Na parte aqui de cima, superior. Eu achei que já deu um super charme. Eu amo etiquetas. Nunca deixo de colocar nas minhas peças, porque eu acho que dá um super charme, sabe? Eu acho que dá aquele acabamentozinho, tá? Nessa peça aqui, você também pode colocar um lenço. Tipo, é um lenço, sabe? Assim, fica meio caído. Eu acho que fica lindo também. Eu tô sem aqui, senão eu ia mostrar pra vocês. Mas dá pra colocar. Tipo, um lenço amarradozinho, sabe? Que fica meio caído. Eu acho que vai ficar belíssima. Ela com esse detalhe, tá? E pode colocar também a alça que eu falei pra você, né? A alça tiracola, ó. Trouxe pra vocês essa aqui pra mostrar pra vocês. Que dá pra colocar também, se você desejar. Coloca aqui, ó. Do lado, engata na argola aciculada. Ó. Do lado do outro. Também dá super pra usar assim, tá? Mas eu amei a proposta dela assim. A original. Sabe? Eu achei tão linda. Super simples, mas eu achei tão linda, galera. Muito linda. Muito linda. E vou fazer, com certeza, uma maior. Com certeza. Com certeza. Espero muito que você tenha gostado, tá bom? Fica uma bolsa super linda. Super atual. Eu amei. Super gringa, sabe? Muito bacana. E é isso, tá? Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Deixe teu like. Compartilha. Se inscreve no canal. Beijão. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Olha só. Coisa mais linda. E é isso, galera. Beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. E é isso, galera.